As pessoas podem não entender Quando eu falei com você, André, eu vou falar de energia Que fica melhor para a pessoa entender E não adianta que eu fique falando Mas isso não adianta O importante é que vocês entendam A energia do que pode O conselho para que você Fique passando uma semana Com esses aspectos de uma forma Mais assim Interessante e mais leve Porque se você se antecipa As coisas Você tem como agir E calcular a rota Entendi Porque se você for por aquele caminho Ou se você for agressivo, por exemplo Uma semana que eu estou dizendo Não briguem Aí a pessoa vai pensar Olha, a Tânia falou na vibe Que a gente tem que controlar Eu não vou brigar hoje Podem me falar o que for Então, essa conversa da gente serve para essas coisas É uma orientação, né? A pessoa saber como agir, né? Acaba sendo uma orientação Entendeu, André? Porque as coisas não vão ficar bem A gente tem que ver Eu já disse que eu não vou aqui De jeito nenhum Tampar o sol com a peneira Para poder falar o que a gente Alegre, alegria Infelizmente Os acontecimentos estão aí Isso tudo que aconteceu Eu falei, André Sim Nós falamos aqui na live Então, André Então E outra coisa Ele ainda está passando Na numerologia Pelo trânsito do R Que é um negócio Depois eu vou explicar isso aí E ainda passando por Saturno Que é aquele corretor Aquele que puxou a orelha Imagine como o cara não está, né? É Imagine como o cara não está E aí É aquela coisa, André Que pune Pune a pessoa Para fazer direito Eu já vim explicando Entendeu? Porque o Saturno Ele é o grande assim, André Auditor Sabe? Ele pega lá todos os papéis Se você tiver devendo ICMS Qualquer coisa assim Ele vai Sabe? Ele não vai esconder Ele não vai passar a mão pela cabeça Você está errado, meu filho Você deixou de pagar imposto Você vai ser Tome aqui sua multa Não adianta vir Pistolão Não adianta vir nada Entendi É aquele que vem Segura você Sabe? Até você Não tem como, né? Ou ele paga o imposto Ou então Ele vai ser autuado, né? Então é mais ou menos isso Tânia E todo mundo passa Por esse período de Saturno Todas as pessoas Chega uma época da vida Que passam Ou não? Depende do nome Passam? Passam, sim Passam, sim Passam Como eu te falei Aí vem muitas coisas Tecnicamente falando Que às vezes a pessoa tem As casas vazias Do mapa A pessoa pensa que não acontece nada Sabe? Então depois a gente pode até Convidar de fazer Um apanhado de cada casa Para poder não ficar A gente não estender muito E eu começar a explicar Ele tem um período Tem as situações De retrogradação Então é muito tecnicamente Para a gente falar, André É muito técnico Para a gente falar realmente Então se fosse a gente fazer Realmente é uma coisa de astrologia Mais profunda Para a gente falar Então, André Ele é Então Dia 25 de julho De junho agora Ele entrou Em uma Subferdália O que é um subferdália? Saturno Ele tem subferdália Entendeu? Então tem isso Para a gente explicar Que é muito difícil Da pessoa entender também É uma subdivisão Sim Entende? É uma subdivisão Que a gente usa também Na astrologia Então Ganha uma força maior, André Para que tudo isso Venha acontecer com ele Todas essas situações Então E outra coisa Pelo que eu estou vendo Pelo que eu vi Muitos problemas ainda virão para ele É Muitas coisas Então Durante o ano Sim Então a situação piora Porque Marte, André Está entrando em câncer E em novembro Vai para a Leão Estou falando isso No mapa dele E em novembro Atinge o Saturno dele Aí 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 fica muito difícil Até lá, André Pior ainda mais Muito difícil Ainda tem o Nó do Sul, né? Nó do Sul Sobre Plutão Que é Perdas, né? Aí fica difícil Aí complica realmente A situação dele Muitas coisas viram à tona, André Muitas mesmo Né? Estão acontecendo Muitos movimentos Astrológicos No mapa dele, André Que pode levar ele A hipótese de ser De ser Assim Deixa eu explicar Eu vi muita dualidade No mapa dele Em relação ao assunto Por que que eu estou dizendo isso? Me parece Que é Uma coisa que realmente aconteceu E por trás Dos inimigos ocultos Que aparecem Ele está também Como tivesse assim Feito isso Como quiserem pegar ele De alguma forma E colocando mais ainda Coisas que não foram Que não aconteceram É como se tivesse Aconteceu E fosse uma coisa Armada Uma coisa que a gente Tem que ver os detalhes Que a gente tem que observar Porque existe essa dualidade De ter acontecido De fato Aqui configura Que pode ter acontecido Mas também Com o Urano fazendo A conjunção com Júpiter Que traz reviravoltas Sabe? Súbitas Traz mudanças Sabe? Então aquelas rasteiras Ele pode estar tomando Uma rasteira De alguém Entendi Alguma coisa Que pode ter sido Feito De uma forma Que agora É um momento Talvez em benefício De outro Sabe? É como se tivesse vindo Acontecendo Ou todo mundo já sabia Qualquer coisa assim Mas ninguém se Plantificava E chegou o momento Da rasteira O momento De acontecer Sabe? Nesse sentido Né? E a Lilith André Que também configura Aqui Ela vai para o feminino Mesmo Do abuso Sabe? O abuso Passando sobre O Plutão dele A Lilith Olha aí Como o assunto É muito Eu acho lindo A astrologia Porque ela vai Assim naqueles pontos Assim que realmente A pessoa Né? Então eu acho Assim É negócio De você fazer Uma coisa Astrológica Uma coisa Que te dá Uma amplitude Né? Uma visão Para você Para você Para você Se prevenir Para você também Ver as coisas Que vai acontecer Com você Né? Eu acho bem interessante Não é E é bem claro Que isso não é evidência É bom As pessoas falarem isso A gente falar Porque não é evidência A gente não vai fazer O mapa Se quiser resolver Problemas Não Não resolve Não é isso Aqui está Para orientar É orientação Não é nada Para ver Como é que vai ser Meu dia Como é que vai ser Não sei o que Não Não é assim Não é assim Aí você dá Um apanhado Um a geral Porque cada um É individual Para você falar Como eu estou falando Ele está falando aqui Aqui sim Estou falando diretamente Para ele Eu sei Quando a gente fala Aqui na vibe É uma coisa geral Que pode acontecer No Brasil No mundo Em qualquer lugar Com qualquer um Sabe Então André Tem algo estranho Entendi E então É como se Até assim Pelo estudo aqui Como tivesse sido Algo Criado Sabe Algo que Viesse A pegar isso E Dessa repercussão Maior Entendeu É como se Tivesse acontecido O fato Mas o povo As pessoas Colocaram mais lenha Na fogueira Ainda para ficar Maior ainda O que aconteceu Eu acho Que tem coisa estranha Dos dois lados O acusado E o acusador Sim Então A configuração No mapa dele Porque Urana É rasteira Urana Sabe Tem a Lilith Também Que dá uma Não que não tenha Acontecido Quem sabe A gente não pode Eu estou falando Pela configuração A situação Do mapa dele Leva para isso Mas também Leva a questão De Ter alguma coisa Estranha Por trás disso aí Entendi Eu espero Que se Que descubra É Sabe Porque não Não é fácil Para ninguém Passar por uma situação Dessa E se realmente Como a parte Do Das questões Ligada A mulher A feminicídio Essas coisas Vai estar Em alta Eu já vim avisando Que já estaria em alta E vai ficar mais ainda E esses casos De abusos Até de liderança Envolvida Sabe De religiosos Então isso tudo Vai ficar muito Muito à tona Entendeu Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei